E aí galera, aqui quem fala é Léo Caberna Tatu. Tá afim de restaurar seu tatu ou fazer uma criação exclusiva? Então, confira nosso trabalho no Instagram, com os melhores preços e os melhores trabalhos de Jacarepaguá. Já ultrapassamos a marca de mais de 100 mil seguidores no Instagram. Nosso estúdio ficou localizado na rua Babi, número 15. Beco fica em frente ao antigo Correio. É o Beco que dá acesso à pracinha da associação de moradores. Nosso WhatsApp, 21 9806577. Falar diretamente comigo, valeu cabada é nóis! Léo Caberna Tatu!